Abertura A torcida inteira vai ao delírio vendo os jogadores entrarem em campo. Abertura Começa a partida, a bola já está em jogo. Menos movimentos deste jogo. Ele segue com a bola. Isso aí, mostrou visão. GOOOOOOOL! Que golaço! Começaram muito bem hoje. Treinaram bem o jogado na hora do jogo, ela aconteceu. A defesa bem que tentou, mas não conseguiu parar o atacante que fez o gol. Alguém vai dizer que o cara fez o caminho. Mas pera lá, brigante do Mundo 1 entrou e fez o gol? Muito alasco. Isso não, porque faz o jogo que faz o jogo. Começaram muito bem hoje. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Arremesso lateral. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Passe com açúcar, com carinho para o lateral. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. O goleiro sempre tem que estar na hora certa. Pode ser exagero da minha parte, mas eu acho que esses caras já estão apelando para a violência. Que beleza! Que beleza! Passou pela direita, muito susto. O cara finalizou o passe e fez o gol? É que é 5 do time até agora. 10 pela agressividade e 0 pela satisfaí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL